Música Baita de uma pedra ali, tu viste? Hã? Baita de uma pedra Baita de uma pedra Baita de uma pedra Tome, Kip Música Baita de uma pedra quebra todo Música Música Amém. 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 Me enamorou. Tu acha, tu acha ela puxando pro lado? De lado, assim Depende da regulagem que tá, né Fabiana? É que dá pra regular, né? Tá duro Tá duro Mas eu não vejo nada de estranho nela Olha, é forte pra cada um Bem foda Não vejo nada de estranho Não tem ninguém na rua E acabou o veraneio também, né? Já deu já Mais ou menos, né? E aí 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 Ela fala agora, né Fabiana? Ela tem que ver mesmo Ela tem que amadurecer a cabeça Ela tem que amadurecer aquela cabeça dela E aí 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 Obrigado.